Sete pessoas foram confirmadas com a variante Omicron aqui em Rio Preto até o momento. E apesar de causar sintomas aí mais leves, a variante é mais transmissível. Por isso que a gente fica aqui pedindo todos os dias pra você ter aí muita cautela. Por isso manter os cuidados de higiene e o distanciamento social continuam sendo importantíssimos. Em março do ano passado, o Robson começou a perceber alguns sintomas da Covid-19. A princípio, apenas tosse. Procuro um hospital e o resultado do teste foi positivo para a doença. O advogado não precisou ficar internado, mas foram dias de muita preocupação. Eu não cheguei a precisar ficar internado, né? Embora fosse monitorado pelo hospital, que me ligava todo dia. Mas eu cheguei a perder 9 quilos nesse período. A gente perde o apetite, então é uma dificuldade pra dormir. Porque a falta de ar e a tosse que gera faz com que você não consiga dormir bem. E fora isso, foram praticamente 10 dias de diarreia que você não consegue cortar de jeito nenhum. Então que me levou a ficar realmente bem preocupado. Diante do aumento dos casos do coronavírus, é quase que impossível não ficar com medo de ser infectado mais uma vez. Por isso os cuidados de prevenção precisam ser mantidos. A gente fica preocupado, em especial, eu que sou pai, tenho um filho também. Então a gente fica preocupado em saber a gravidade que a gente tem visto dessa variante, da Ômicron, e de todas as situações que têm ocorrido na nossa cidade. Então a preocupação é grande. Eu acho que as pessoas, sim, têm que tomar muito cuidado, têm que voltar a usar máscara. Toda aquela situação que a gente tinha antes, tem que voltar. O álcool em gel, a máscara, os lugares que a gente vai. Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto confirmou sete casos da variante Ômicron. Em nota, a Secretaria disse que os infectados são adultos jovens e que os sintomas são leves. Apesar de preocupar as autoridades e elevar a procura pelo atendimento nas unidades básicas de saúde, é um consenso entre os especialistas que essa variante é mais transmissível, porém não tão agressiva quanto as que já circularam pelo país. No estado de São Paulo, o balanço do Centro de Vigilância Epidemiológica aponta 86 confirmações da Ômicron. Desse total, 69 se concentram na capital e o restante com transmissão comunitária em cidades do interior. Desde o início da pandemia, Rio Preto já contabiliza mais de 96 mil casos da Covid-19, ficando atrás apenas de Campinas e São Paulo, que lideram o ranking. A Gama foi uma variante que nós sabíamos que era uma variante extremamente agressiva, foi uma variante que causou uma mortalidade muito grande. A variante Delta, que causou uma mortalidade importante na Europa, não causou no Brasil, muito provavelmente pelas nossas taxas de cobertura vacinal. E essa variante agora Ômicron, aparentemente, ela transmite muito mais, mas ela causa uma doença menos agressiva. A explosão dos casos no Brasil gera uma situação esperada devido ao aumento das infecções no exterior. Porém, o alto índice de cobertura vacinal deve ajudar na contenção dos casos graves, realidade notada nas áreas de atendimento. Por enquanto, nós estamos tendo a maioria dos casos, são casos bem leves, de síndrome respiratória aguda não grave, que não demandam nem internação e muito menos UTI. Na sua maioria, obviamente, idosos, pessoas com comorbidades, são pessoas de risco e podem sim evoluir para um caso grave. Quanto mais casos eu tiver, maior número de casos graves nós vamos ter. Não bastasse a ampla disseminação da Covid-19, surtos de influência e outros vírus respiratórios estão sendo registrados não apenas na região, mas em todo o território brasileiro. O virologista explica que o distanciamento social e as práticas sanitárias fizeram com que essas doenças ficassem desaparecidas por quase dois anos. O vírus influenza e o vírus essencial respiratório ficaram, durante dois anos, reprimidos pela própria utilização de máscara, o nosso isolamento social reprimiu esses vírus. Aí, em cima disso, você tem na influenza um aparecimento de uma nova variante que sempre aumenta a transmissão. Quando a gente relaxa as medidas de isolamento, que foram relaxadas no final do ano, esses vírus voltam a ocupar o espaço, o nicho ecológico deles, aumentando a transmissão. Então, muito dessa transmissão, desses dois vírus, vem do relaxamento das medidas de isolamento social que nós estamos assistindo em todas as famílias. Bom, como explicou aí o virologista, e muito bem na reportagem do Yuri Macri, a gente não pode relaxar esses aumentos dos casos, mesmo com sintomas leves, é por conta disso. Então, redobre a atenção, redobre os cuidados básicos de saúde, de higiene, em relação à aglomeração, evite locais que tenha muita gente. Vamos evitar que algo pior acabe acontecendo.